E aí galera, eu tô dentro aqui da área do Desafiador 2 e dessa vez aqui eu tenho a Halora, né? Então eu acho que tenho o suficiente aqui, tenho uns 36 ataques, né? E tenho ainda 28 dessa cinete de proteção. Ah, vamos lá, vamos brincar aqui. Primeiro planeta que eu cliquei aqui, lógico, carry garuda, né? Sempre, sempre. Vou buscar a proteção da transcendência. Eita, geralmente tava vindo mais rápido, né? Nossa, esse planeta aqui me dificultou. Veio depois, mas tá bom, consegui, tenho aqui da transcendência. Eu tava batalhando mais ou menos dessa forma, tava colocando aqui a Ignis, né? Tava colocando a Halora lá pra trás. Mas aí a gente vai mudando se caso for preciso. Vou tentar pular a batalha com o Fênix e não deu certo. Agora sim, vou assistir a batalha, já que a primeira não deu certo. Mas tava ficando bem fácil, não tava difícil pra mim não, tava bem tranquilo. A carry morre, já sai explodindo todo mundo ali. Ok, levaram a Ignis. É, o Sherlock já não vai me controlar, né? Só ficou a garudinha e as carry. Pronto, vitória. Só faltava eu assistir a batalha. E é mais ou menos isso que eu tô fazendo em todos os outros planetas, né? Eu venho, clico em cima de um planeta. Esse aqui tá maiorzão, é grandão. Eu escolho o planeta pelo tamanho. Como ele é grande, tá perto do clique. Aí é onde eu vou clicar primeiro. Procuro a facção da transcendência. Geralmente ela tava vindo tão fácil. Agora que eu comecei a gravar o vídeo, tá sendo difícil de vir. Tá bom, veio. Tenho 20 ainda. E aí não mexo nada, não mudo nada. Clico em pular a batalha. Vitória. Não fui. Aí tava acontecendo isso, né? Eu tava tendo vitória. Mas agora parece que eu tô tendo que assistir as batalhas pra gente poder ganhar. Agora foi questão de posicionamento mesmo. Eu devia ter colocado o Aspen aqui pra baixo. Porque o Drake, ele coloca a marca na carry. Aí o meu Aspen vai, bate na carry. Deu mais ou menos pra entender. Mas parece que vai dar certo ainda, né? Ele vai terminar de matar a garuda ali. E a carry não vai suportar a nossa equipe. Não é possível. Caramba, lá vem a garuda com a ativa dela. Levou o meu Aspen. Foi só eu falar. Ixi, ainda silenciou a minha halora. É isso que eu vou fazer. Eu vou trocar de posição o Aspen. Vou colocar ele pra baixo. Pronto. Vai ser a solução pra gente passar esse planeta aqui. Como que pode ser tão forte a garuda aqui dentro desse vorto? É só isso aqui que eu vou fazer, ó. Pá, troquei de posição. Pode até pular a batalha que a gente vai ganhar. Não, tá de brincadeira comigo? Você tá de brincadeira comigo, é? Por que que você tá fazendo isso comigo? Por que foi que eu vim? Achei que quando eu trocasse de posição ia dar tudo certo aqui. Ó, ah, eu tinha que assistir a batalha. Viu? Se eu tivesse visto a batalha, eu tinha ganhado. Mas eu fui tentar pular. 20 de proteção e 30 aqui. Desafiador 2 indo rumo a 1, né? Vamos lá. Olha isso aqui, maravilha. O planeta já tem a proteção aqui. Não tem a Menha. Eu não preciso levar a remoção de marca aqui. É uma remoção de controle, mas eu tô levando a Ignis. E é mais... Opa, volta, volta, volta. Qual era o planeta que eu tinha clicado? Não era esse? Tá, eu coloco ele pra bater direto no Sherlock. Pronto, sossegado. Eu acho que eu não preciso nem levar a Ignis. Nos meus cálculos, ele vai levar o Sherlock de primeira e eu não vou precisar levar a Ignis. Posso estar calculando errado. E aí eu jogo a Halora aqui pra frente. Vamos ver se ele vai conseguir levar de primeira aqui o Sherlock. Ah, cara, o meu Drake não tá rápido o suficiente. Nem a Halora. O primeiro a bater tá sendo o meu Aspen. Eu achei que eu colocando a bola ia aumentar bastante a velocidade da Halora e ela ia conseguir atacar primeiro do que o Aspen. Então é mais ou menos essa dificuldade que eu tô tendo aqui dentro agora com o Aspen. É controlar a questão de velocidade mesmo. Porque pra mim seria muito, muito perfeito se o meu Drake e a minha Halora batessem antes do Aspen. E aí em seguida o Aspen batesse como terceiro. Mas não dá porque o Aspen meu tá muito rápido e eu não consigo diminuir a velocidade dele. Olha a Garuda me perturbando de novo aqui. Qual é a infeliz? Por que você tá me perturbando na minha vida aqui? Nossa, ativa dela. Já era. Vai matar meu Aspen. Mas vocês gostam de me ver sofrer, né? Olha aí, ó. Aqui eu botei ele pra cima e ele foi bater na Bahrain e levou a Bahrain de primeira. Ele não conseguiu levar o Sherlock, mas a Bahrain ele levou. Quem foi que você me transformou em pássaro aqui? Você transformou em pássaro a minha Halora? Essas Carrie tão... Opa! Pronto, Vitória. Essas Carrie tava perturbando que elas vão e voltam. E essa Garuda então, mano. Todos os planetas tem uma Garuda. E todos os planetas a Garuda me perturbam. A Garuda é chata. Nossa, demorou muito pra vir. Olha, agora que veio a proteção do Transcendente. Não, isso daí foi um tapa na minha cara, mano. Que isso? O que que tá acontecendo isso? Tava tão bonito eu jogando lá nas áreas do Desafiador 4, 5, 6. São três Carries. As Carries vão morrer. Vai lá, Carries. Morre. Pronto. Morreu as Carries. Barra vem. Outra Carries ali embaixo. Tá. O que que é o problema aqui? Por que que eu não passei de primeira essa fase aqui, hein? O que foi que houve? Pronto. Vitória. Simples. Sobrou um planetinha. 15 e 26. Será que eu consigo sair do Desafiador? Olha que maravilha. Proteção de primeira aqui. Aqui tem a Merha chata e a Garuda. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar pra bater primeiro na Carries. Pronto. Já levou a Carries. Vamos ver em quem que o meu Drake vai deixar a marca. Sherlock vai querer transformar quem? Pássaro. Eita, fui petrificado. Cara, agora eu tô achando gostosinho jogar com Aspen aqui dentro. Nas primeiras vezes eu tava pegando uma surra. Tava ficando triste. Ó. Não gostei muito não. Saí da chia. Vim pra cá com Aspen. Tava passando umas raivas aqui dentro aqui. Agora não. Tô começando a entender que ele tá precisando ali de um posicionamento. De vez em quando eu tenho que botar ele pra cima, pra baixo. Ver em quem que ele vai bater primeiro, né? Agora com a Halora ajudando a minha vida também, hein? Quando a Halora ativa o especialzinho dela aí. O Drake também deixa aquela marquinha dele. Olha, eu ganhei mais uma de proteção. Maravilhoso isso. Ok. Área do desafiador 1. Com o Aspen. 25 ainda. E tenho 15 aqui. Quantos planetas são? São 5. Isso é muito bom. Será que eu finalmente vou sair do desafiador? E aí, Aniquilador? Será que eu vou conseguir chegar em você? Como é que faz pra escolher o planeta aqui? Simples. Pega o maior e mais perto. 109. Maior e mais perto. Já tem proteção da transcendência. Vários elo... Elois já. Heróis da luz. Tem uma menhá aqui no canto. Vamos bater primeiro na... Bater primeiro na Beren. Pronto. Vou deixar bater primeiro na Beren. Vamos ver o que acontece. Eu também tenho o Dragãozão, cara. Dragãozão tá me ajudando muito. Dragãozão. Ele tá dando atordoamento. Usei ele lá na terra do selo. E o dragão deixava ali os bonecos atordoados. Isso me ajudava muito. Aqui eu tô usando a Fênix direto, né? Mas eu tenho sim a opção aí de usar o Leão e o Dragão. Ai, cara. Será que foi? Acho que só sobrou aqui a Carrie agora. Vai. Passamos. Derrotamos o primeiro planeta aqui do Desafiador 1. O que aconteceu? Por que essa Carrie aqui tá forte? Boa! Ganhamos! Primeiro planeta já foi. Ainda tem o 15. Próximo planeta a ser escolhido... 74. Tá aqui perto. Grandão. Achei a proteção da Transcendência com 3. Dei sorte. Tem duas garudas. Elas vão tá lá em cima, né? Lá embaixo. Bato quem primeiro? Primeiro na Bahrain. Já faz um bom tempo que eu não mexo no posicionamento aqui. Que eu tô usando essa equipe. E tá indo. Tá indo. Vamos lá. Que era uma vitória. Bahrain já levou. Já levou a Carrie aqui embaixo. Novo garuda. Mano, garuda. É complicado lutar contra a garuda. Elas vão ativar a ativa delas aqui. E eu precisaria que a minha Carrie... Nossa, levaram a minha Carrie. Mas ela volta. Ela volta. As garudas tão bloqueando. Aparecendo de vez em quando aqui a mensagem de bloqueio. Bloqueio, bloqueio, bloqueio. Que é isso, mano? Tão protegendo? Pode não. Eita, recuperaram vida. Nossa, foi bonito de ver a garuda agora. A garuda fez certinho. Elas se defenderam, se bloquearam. Contra-atacaram. Duas garudas me deram trabalho. Bem, são quatro planetas. E eu tenho 23 ataques. Eu não tô nem um pouco afim de gastar cristal. Ó, a habilidade passiva da Bahrain aí dura quatro rodadas, né? Então, durante quatro rodadas aí, quando o herói morre, cura todos os aliados com 180% de HP do ataque por quatro rodadas. É, mas aí eu não chego, né? Eu não passo, eu fico ali entre quatro rodadas. Então, essa habilidade passiva dela continua ativa por quatro rodadas me prejudicando. Vou brincar em outro planeta aqui, conseguir a transcendência aqui no quarto. Vamos lá. Peraí, quero que bata na Bahrain. Esse aqui que eu tô é 104. Aí a carry vai ser levada junto. Então, tá bom. Vamos deixar aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora vai dar... Pronto, matei a Bahrain. A ativa dela vai ficar por quatro rodadas, recuperando a vida da galera toda vez que essas carry morrer. Levaram a minha carry. Ó, aparece só o espírito da Bahrain bem aqui. Quando tem duas garudas, é muito forte, cara. Aqui no desafiador 1, né? Duas garudas juntinhas tá complicando a minha vida. Quarta rodada, ó. Não tô sobrevivendo mais do que... Não chego na quinta rodada. Vamos olhar o 207 aqui. Tem carry Bahrain de novo. Tem a Menha, tem a Ida, garuda. Tem quatro já protegidas aqui. O mesmo esquema. Vamos lá. Eita, meus ataques tão acabando agora. Tô começando agora a ficar um pouco preocupado. Eita, Bahrain não morreu de primeira aqui. Tá bom, Bahrain vai continuar viva, né? Eita, aquela delfé ativa dela. Nesse caso aqui, eu só tenho uma garuda. Mano, tô começando a ficar aflito. Que eu tô louco pra sair daqui, né? Cara, mais um planeta que eu perco. Já era, já sobrou só a Halora, o Rogan. Tá complicado pra mim. Uh, tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Vamos lá, remoção de marca agora. Tenho 10 de proteção. Então dá sim pra mim. Dá que ela não levou a Bahrain de primeira. Tá, eu ainda tenho 10 de proteção. Ainda posso buscar proteção de outras faxas. Não é possível que eu não consiga passar aqui, né? O que pode acontecer é que, infelizmente, eu vou ter que gastar alguns cristais pra terminar as batalhas. Bate nessa Aida ali. Tá só faltando... Só um pouquinho. Leva ela. Isso. Agora tá a garuda e carry. Poxa, mano. Vamos lá. Garuda e carry. Garuda e carry. Quem foi que eles levaram o meu? Que eu tinha trocado de posição aqui. Foi o Aldeck, né? Ah, tá bom. Quando o Aldeck morre, também ativa a habilidade dele. Então me ajuda. Não, levou meu... Ela levou o meu Aspen. Ah, vou pular a batalha aqui. Caramba, não acredito nisso. É, calma, calma. Calma, só são 4 planetas. Desafiador 1. Você tem 19 ataques. Você tem 10 de proteção. Gasta esses 10 aí. Não tem problema você gastar... Saindo do desafiador, tá? Aqui nós temos o planeta 201. Já tem a facção da Transcendência protegida. Você pode bater direto no Sherlock. É muita aflição ficar jogando aqui dentro desse Vortex, ó. Ainda mais quando eu tô tão próximo assim. Quando chega ali na... Sempre no último, né? No caso 1, ó. Ah, não. Que isso, mano. Aí fui buscar proteção. Aí veio nada a ver. Tá bom. Vai proteger o Rogan. Aqui não vai proteger ninguém. E aqui eu boto o Aldeck. Também protege a Ignis, né? Mas eu vou colocar o Aldeck só por causa da proteção da facção. O Aldeck tá levando fonte mágica. Era pra ter botado era um sino bonitão aqui no Aldeck, né? Mas dá muito trabalho ficar indo lá. Aí troca habilidade. Aí volta. Aí troca o artefato. Aí vai. Volta. E fica mexendo, mexendo, mexendo. Eu quero logo passar esse planeta aqui. Não. Perdi a paciência. Vou pular. Vamos ganhar. Vamos. Nossa. Ah, e se eu levar aqui o Dragão? O Dragão já me salvou. Vamos lá, Dragão. Ah, Maria. 15 ataques. Que aflição, cara. Conseguindo levar a Russell. Vamos lá. Ei, vocês. Bate na Ignis. Não fica batendo na galera lá atrás, não. Ah, a Ignis veio morrer agora. Não adiantou. Virou pássaro a minha halora. Mais uma derrota. Vamos lá, Dragão. Opa. Tordoou um. Ah, vou trocar de planeta pra... Sei lá. Tirar um pouco o estresse daquele planeta ali. Vamos buscar proteção, lógico. Trevas. Ótimo. Coincidência. Veio três. Tá bom. Vamos tentar experimentar pra ver se sobra o cinco ali pra me engastar nos outros planetas. Ah, vamos lá. Volta a Fênix. Uh, tá. Tô aflito. Tô aflito. Tô aflito. Opa. Falta só uma Aida. Vai. Ah, antes que a Carrie sobreviva. Ah, as Carrie voltaram. Não. E aí a Beren tá com a ativa dela aqui. Ativa não. Passiva, né? Recuperando a vida. Mas vamos lá. Porque essa Carrie tem que morrer antes da outra ressuscitar. Vai. Vai. Boa. Passamos um planeta. Tava era P aqui já, mano. Ô, louco. Doze ataques. Cinco de proteção. Vamos. Esse aqui tem quatro protegidas. Esse aqui também já tem quatro. E esse aqui tem três. Vamos lá. Doze. Doze de ataque. Ainda dá. Dá. Vai dar. Vai dar. Não vou precisar gastar cristais. Ah, a Beren já foi. Vou até pular aqui. Vai. Vitória. Vitória. Ah. O que foi que houve aqui? Seis bilhões. Carrie ficou viva. Matou todo mundo. Garuda. Nossa, a Garuda faltou só uma carinha. Um tiquinho. Faltou pouquinho. Um pouquinho. Ah, se eu conseguir uma proteção aqui. Nossa. Gastei uma delas aqui. Vai. Vai. Vamos. 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 Vai. Não tenho paciência. Vamos ganhar. Isso. Vai. Vitória. Vai. Vitória. Cadê a Vitória? Vitória não chega. Vitória tá lá. Poderiam fazer um herói, né? Uma heroína nova. Chamada Vitória. Da facção da luz. Vitória da luz. Ah, vamos pular. Não vai dar, não. Vamos tentar esse outro. Esse outro aqui também já tem quatro proteções. Vamos tentar bater no Sherlock de primeira, né? E meus ataques estão acabando. Vai. Leva o Sherlock de primeira. Não levou o Sherlock. Não levou o Carrie. Não levou. Foi ninguém. Foi petrificado. Vamos pular essa batalha aqui. Vamos brigar nesse outro planeta aqui. Duas garudas. Ah, esse aqui vai ser complicado. Vamos buscar proteção aqui. Opa, trevas. Bom. Ah, fé maria. Vamos lá. Quero sair do desafiador 1. Ah, tá todo mundo protegido. Todo mundo. Tá Carrie, Drake. Tá todo mundo protegido agora. Ufa, não é possível. Coisa bonita de ver. Levando todo mundo. Cadê Drake? Tu tá deixando a marca em quem? Esse Russell aqui. Ele tem que ir. Isso. Levou o Russell. Levou. Pronto. Vitória. Seis ataques. Dois planetas. Uma proteção. Esse planeta falta proteção pro lobão. Esse aqui falta proteção pro lobão. Será que eu cliquei no mesmo? Tá. Um tem duas garudas e o outro só tem uma garuda. Tô com medo de usar a proteção aqui e vir luz. Aí... Não. Vai vir floresta. Vai. Floresta. Ah, veio luz. Ai, que decepção. Acabaram as proteções. É as garudas que vão ficar vivas por causa da Bahrain. Tem o Drake aqui. Vai deixar a marca em alguém. Vamos pular. Derrota. Tem que botar meu Aspen aqui pra baixo aqui pra ele levar logo a me errar. É. Tá complicado. Sobraram três contra quatro aqui. Mas é... A força da garuda, mano. Olha só. Opa. A Kerry tá arrancando as habilidades aqui da garuda. Será que vai dar? Foi. Ufa. Ah, vou até dar uma respirada. Ah, só falta um planeta. Só falta esse planetinho aqui com duas garudas. Eu vou fazer o... Duas garudas. Eu vou gastar cinquentinha. Comprei dois. Vou trocar o adversário. Ah, troquei. Agora eu só tenho uma garuda pra me enfrentar. E sobrou um ataque. Nossa, botei pra bater direto na Kerry aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem um Unimax 3000 aqui. É incomum. Faz um tempo que eu não luto num planeta que tem um Unimax. Então a gente só levei a Kerry mesmo. Ela já vai até voltar e o Unimax não morre. O Unimax é forte, hein? Guerreiro tanque. Aguenta. A parte boa é que não tem Bahrain pra ficar enchendo o sangue da garuda. Ah, completamos. Uh, um ataque. Só que eu tive que gastar cristal. Cheguei no aniquilador. Yes, tô no aniquilador. Ainda falta cinco horas ainda. Olha só esse planeta aqui, ó. Cliquei num planeta aqui. Vamos pegar um ataquezinho aqui, ó. Qualquer. Ah, mas eu não tenho proteção, né? Mas vamos batalhar aqui. Vamos batalhar. Aniquilador. Minha primeira batalha no aniquilador. Olha aqui, ó. Eu batendo na Kerry já no aniquilador. O nível dos heróis são 450. Cara, nem acredito que eu consegui sair do desafiador e chegar aqui no aniquilador. Ainda tem cinco horas ainda. Será que eu vou ganhar muitos ataques? É o que? Deve faltar o que? Uns 40 minutos, eu acho, pra mim ganhar mais um ataque. Eita, que tá todo mundo petrificado aqui. Aqui eu vou ter que levar uma Igne. É a petrificação eterna. Nossa, já quarta rodada. Todo mundo paralisado aqui. Mas eu finalmente cheguei no aniquilador. Olha, ganhei mais um ataque. Quanto tempo falta pra mim ganhar mais um? Um 59. Ah, então foi isso aí, galera. Eu consegui aí terminar o aniquilador 1 com o Aspen e Halora. Foi complicado pra mim, tá? Eu quase perdi minha paciência. A paciência já tava assim, ó. No finalzinho a gente conseguiu terminar aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido a minha frustração aqui com vocês. Deixa o like. Não se esquece de se inscrever. E valeuzão. Até a próxima.